Música Desenvolver e fortalecer ações voltadas para a promoção da autonomia financeira das pessoas em situação de violência doméstica e familiar. Esse é o objetivo do programa Tem Saída, criado por uma lei que já está em vigor aqui em Santa Catarina. Na justificativa apresentada pela deputada Paulinha, autora do projeto de lei, ela lembra que um dos principais fatores que impedem as mulheres vítimas de violência doméstica de deixarem os agressores é a dependência econômica. Entre as diretrizes do programa estão medidas de qualificação profissional, a geração de emprego e renda e a inserção no mercado de trabalho. Música